O governador, nesta mesma solenidade, falou sobre a questão do ICMS sobre os combustíveis. Atenção para a posição do governo do Paraná sobre a situação do ICMS, que deve ser reduzido. Vamos ouvir o governador. Nós vamos acompanhar a lei federal, né? A Procuradoria, junto com a Secretaria da Fazenda, está fazendo agora todo o estudo jurídico, porque possivelmente a gente vai ter que apresentar uma lei na Assembleia Legislativa autorizando a gente seguir a lei federal, mas isso já está apaziguado, né? Vai ser uma contribuição do governo do Estado para tentar enfrentar esse momento duro que nós estamos vivendo com a questão do petróleo mundial. Não será a solução definitiva, porque o preço do petróleo vem mudando todos os dias, mas, de alguma maneira, é uma contribuição do governo do Estado para tentar diminuir esse prejuízo. Bom, então vamos lá. Vamos entender essa fala aí do governador Ratinho Júnior, vamos tirar a roupa da notícia. O governador alinha o Paraná ao governo federal, o que é uma boa notícia. E o governador firma a posição, dizendo que o Estado não criará qualquer embaraço a redução tributária sobre o ICMS. Então, haverá diminuição nas alíquotas do ICMS no Paraná sobre os combustíveis, sobre a energia, sobre a internet. Então, vai cair o preço. O quanto vai cair, a gente vai perceber logo ali adiante. Isto é uma posição grande do governo. Porque o governador poderia, por exemplo, ter assinado com outros governadores que fazem oposição ao governo federal, uma ação direta de inconstitucionalidade que tenta derrubar essa medida. O governador do Paraná, não. O governador do Paraná vai aplicar a redução do ICMS. E deixa de forma isolada, em definitivo, o Flávio Arnes. Dos grandes nomes, assim, dos nomes majoritários da política do Paraná, Ratinho Júnior, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, apenas o Flávio Arnes ficou contra a redução do ICMS dos combustíveis. Tchau, tchau.